Olá, todos os serviços de diálise no Brasil terão que seguir novas regras. A ideia é dar mais segurança aos pacientes renais crônicos. Para falar sobre as mudanças, recebemos no NBR Entrevista, Maria Ângela da Paz. Gerente de Regulação e Controle Sanitário em Serviços de Saúde da Anvisa. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós que agradecemos, a Anvisa agradece o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, então vamos começar diferenciando, né? O que é hemodiálise e o que é diálise? Tem diferença? Na verdade, não. A diálise é um nome mais amplo, é um nome mais genérico e que abrange vários subtipos de formas de se poder praticar diálise. A hemodiálise é aquela que a gente pratica diretamente com o sangue do paciente, nas máquinas de hemodiálise. E da mesma forma a gente tem a diálise peritonial, que essa não é pelo sangue, essa é feita por via abdominal, onde a gente injeta a substância para fazer essa filtragem do sangue diretamente no abdômen do paciente. Então, tudo é diálise, mais uma é hemodiálise, a outra é diálise peritonial, chamamos também da diálise à beira do leito. Então, tem diversas nomenclaturas, mas que no final significa tudo uma limpeza do sangue por meios artificiais. E quem é que precisa fazer esse procedimento? Olha, os pacientes que têm problemas renais. Não são todos os tipos de problemas renais, mas aqueles onde o rim deixa de funcionar. Então, uma insuficiência renal que vai evoluindo até que chegue um ponto que o rim não funcione mais. Então, a gente é obrigado a substituir essa filtragem de sangue pela hemodiálise ou pela diálise peritonial. Agora, como é que a gente descobre que os nossos rins não estão funcionando bem? Quais são os sintomas? Ou é silencioso? Na verdade, o não funcionamento do rim é uma consequência de outros maus funcionamentos do organismo. Então, isso é consequência, por exemplo, a causa mais comum é a pressão alta. Então, aquele paciente que não cuida da sua pressão, que não toma os remédios de pressão como deve, a consequência é que o rim termina por parar de funcionar. E isso vai levar a um agravamento até que chegue a um ponto de necessidade de uma diálise. E quem bebe pouca água também corre esse risco? Ah, claro, porque os rins funcionam à base de água. A água é o combustível do nosso organismo. O nosso organismo possui 75% de água que tem que ser renovada diariamente. Então, a ingestão de água é um dos pontos muito importantes para o funcionamento renal. Bom, uma vez iniciado o tratamento de hemodiálise, é preciso fazer isso para o resto da vida? Até que chegue ao ponto de um transplante. Na verdade, o ideal era que o paciente não ficasse na diálise por um tempo indefinido. O que nós precisaríamos eram de mais doadores renais, mais doadores de rim, para que os pacientes que aguardam nas filas de transplante possam ser submetidos a esse transplante e assim evitar o procedimento de hemodiálise. Então, ele encerra quando o paciente é transplantado, a não ser nos casos agudos. Então, é comum em pacientes de UTI, eles terem uma insuficiência renal aguda, onde é feita uma diálise por um período temporário até que o rim volte a funcionar de forma espontânea. Então, esse tem um tempo limitado. Mas o renal crônico, não. O tratamento, ele vai até chegar ao transplante renal. E esse procedimento de hemodiálise, ele gera algum desconforto para o paciente? Não. O paciente, na verdade, não sente nada. Tirando o desconforto de ficar em torno de quatro horas ligado a uma máquina, sentado muitas vezes sem ter o que fazer, isso é desconfortável pelo inconveniente de estar ali. Mas o paciente não sente absolutamente nada. É um procedimento completamente indolor, a não ser pela punção venosa. Mas fora isso, ele é um paciente que não sente dor, ele não é incomodado por esse processo, ele sente bem o tempo todo. As clínicas de hemodiálise, de um modo geral, tentam arrumar alguma atividade para o paciente durante o período da diálise. Então, tem leitura, colocam revistas, livros, televisão. Uma forma de passar esse tempo e minorar esse desconforto relativo à expectativa de estar ali sentado durante quatro horas, em torno das vezes duas, três vezes por semana. E é seguro? Com certeza, ele é um procedimento extremamente seguro, desde que respeitadas normativas para o funcionamento desse serviço. Se eles funcionarem de acordo com o que está previsto nas nossas normatizações, tanto da Anvisa como do Ministério da Saúde, com certeza é um procedimento extremamente seguro. Bom, falando em normas, recentemente vocês resolveram mudar as regras. Por que isso? Bom, na verdade não foi uma mudança de regras. Nós não inovamos, não trouxemos nada de dizer que nós deixamos de cobrar coisas e estamos cobrando coisas diferentes. Na verdade, nós atualizamos, nós tínhamos a RDC 154, que ela é de 2004, quer dizer, nós temos praticamente dez anos de resolução e que ela necessitava de algumas atualizações para melhorar a segurança do paciente. Então, nós fizemos uma atualização desse texto, incorporamos algumas exigências a mais. Aquilo que já existia na 154 continua em vigência, continua valendo, a não ser em alguns pontos que foram retirados desta norma, que eram relativos à assistência. Então, a Anvisa, não cabe a Anvisa dizer qual paciente deve ser submetido a diálise. Isso é um procedimento médico, é uma indicação médica e não de vigilância sanitária. Então, existia na 154 essa indicação, porque a época foi necessária. E nós passamos essa parte da assistência ao paciente toda para o Ministério. E o Ministério lançou, no mesmo dia que a Anvisa, a portaria 389, que regula toda essa parte da assistência e do acesso ao paciente renal crônico também no sistema. Bom, no caso do que cabe à Anvisa, o que muda na prática? Isso. Na prática, nós temos mais algumas exigências em relação a descarte de material, a descarte dos filtros, que são as linhas arteriais que a gente utiliza dos generalizadores. Nós ficamos um pouquinho mais rigorosos nesse ponto. Na questão do reprocessamento desses materiais, que é possível ser reprocessado, mas nós ficamos um pouco mais rigorosos. Mudamos alguns padrões também da qualidade de água. A água na diálise, ela é extremamente importante. É só a gente lembrar o que houve em torno de 20 anos atrás em Caruaru, que houve um problema grave com o óbito de paciente por conta de água de diálise contaminada. Então, nós ficamos um pouquinho mais rigorosos. Agora, alteramos alguns padrões de acordo com as normativas atuais, com o que tem na literatura mundial. E mudamos mais esses pontos de reprocessamento para melhorar a segurança e o controle e a qualidade do serviço. O material hoje utilizado é descartável? Não. Dependendo, atualmente, o que é descartável pela RDC154 é o material utilizado no paciente com HIV positivo. Então, todo paciente com AIDS, aquele que tem a sorologia positiva para AIDS, tanto as linhas como os dializadores, eles são descartáveis. Então, o paciente utiliza, ele terminou aquela utilização, ele é descartado. Então, hoje, apenas para o paciente com HIV. A partir de agora, nós colocamos com prazos diferenciados o descarte também para o paciente. Se eu não souber se o paciente tem hepatite B ou C, ou eu não souber que ele tem AIDS, antes era só para AIDS, o descarte é imediato. Então, o paciente chegou de urgência para fazer uma diálise, eu não tenho a sorologia dele, eu não sei se ele tem hepatite, eu não sei se ele tem AIDS. Aquele dializador que é utilizado, ele é descartado. Então, isso nós implantamos agora o paciente hepatite B, C e HIV positivo. E alteramos agora com outros prazos. Em um ano, todo paciente com hepatite B e C também terão suas linhas arteriais descartáveis. Então, toda linha do paciente B, C e HIV que já existia, em um ano, todos passam a ser descartáveis. Quando é que isso entra em vigor? A norma já entrou em vigor agora, nós temos 180 dias para, que até questionaram, já houve um questionamento, olha, vocês revogaram a RDC 154, colocaram essa com validade para daqui a seis meses. Não, o que nós colocamos para validade daqui a seis meses são aquelas mudanças que venham a ter que ocorrer por conta da nova normativa. Mas a 154, todos os padrões que ali existiam, se o serviço já cumpria, precisa continuar cumprindo mesmo nesse intervalo. E demos também o prazo para, daqui a três anos, independente do paciente ser HIV positiva, hepatite positiva ou não, todo paciente também vai ter a sua linha arterial descartada. Então, daqui a três anos, nenhuma linha vai ser mais reaproveitada no Brasil. Bom, isso vale para a clínica privada, para hospital público, qualquer serviço que faça diálise. As normas da Anvisa, elas são abrangentes, ela abrange tanto o serviço SUS como aqueles serviços privados que não tem vínculo algum com o SUS. Agora, no caso da diálise, em torno de 80% a 90% dos serviços, ou eles são da rede do SUS ou eles são conveniados ao SUS. Nós temos poucas diálises, poucos serviços de diálise no país que são exclusivamente privados. Por que isso? Porque, por ser um procedimento de alto custo e um procedimento de alto risco, de risco em termos de não existência para o paciente, aquele paciente que precisa de uma diálise e não é submetido, ele com certeza vai morrer. O governo, ele assume a responsabilidade por isso, então ou ele presta o serviço na rede própria ou ele compra o serviço naqueles locais onde ele não tem como ter a rede própria, ele compra o do privado. Maria Ângela, quem é que vai fiscalizar o cumprimento dessas novas regras? Olha, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos um sistema onde a Anvisa é coordenadora desse sistema, então a Anvisa é responsável pela elaboração das normativas que regulamentam o funcionamento dos serviços de saúde como um todo, incluindo da diálise, nesse caso que é a RDC11, a atual, mas a parte de fiscalização, a parte de inspeção, ela cabe às vigilâncias sanitárias do Estado ou dos municípios dentro das suas competências. Tem municípios que têm competência para fazer essa fiscalização, isso é da pactuação entre esfera bipartite, tripartite, do nível do SUS, então ele tem capacidade de gerir o seu próprio sistema, o município assume, se ele não tiver, o Estado assume, mas sempre entre o Estado e o município. A Anvisa não é responsável pelas ações de fiscalização dos serviços, a não ser, como diz a própria lei, isso está na lei 8080, que é a lei que regulamenta o SUS, que a Anvisa age em caráter complementar ou suplementar. Caso seja necessário, os Estados e os municípios nos acionam e solicitam a nossa cooperação e a gente coopera, ou se o Estado não tem como fazer, a gente faz no lugar dele, mas só nesses casos. A inspeção, a fiscalização, o alvará sanitário é por conta do Estado e do município. A Anvisa trabalhou sozinha na atualização dessas regras? Não, de jeito nenhum. A Anvisa não trabalha sozinha em nenhuma das nossas normas de serviço. Apesar de nós termos técnicos de todas as áreas com competência, nós não podemos de forma alguma prescindir das sociedades, da própria vigilância sanitária local dos estados e municípios que trabalham na ponta e são elas que fiscalizam. E as normas da Anvisa, elas precisam abranger todo o território nacional. Tanto os grandes hospitais, as grandes redes hospitalares brasileiras, como também o serviço de pequeno porte. Então, elas precisam ter um cunho generalizado, por isso a gente precisa da ajuda das vigilâncias sanitárias. Nessa norma específica, nós tivemos também as associações de pacientes. Então, nós tivemos a Associação dos Pacientes Renais Crônicos, trabalhou com a gente na normativa. Tivemos a Sociedade Brasileira de Nefrologia trabalhando com a gente. A Sociedade de Enfermagem em Nefrologia também trabalhou com a gente. Então, são diversas sociedades, diversas associações, referências no assunto que nos subsidiam as informações para que a gente possa construir a normativa. Agora, o paciente que detectar algum problema durante esse procedimento, como é que ele deve agir? Ah, isso é muito importante. Nós colocamos, final do ano passado, 2013, final de 2013, nós colocamos, ela está em vigor já, a RDC 36, que trata da segurança do paciente. E ela estabelece que todo serviço de saúde, a partir de agora, precisa ter um núcleo de segurança do paciente estabelecido, que cuida de todo o controle das ações de gerenciamento de risco dentro desse serviço. Isso, por si só, já incluiria os serviços de diálise. Mas, como reforço, nós incluímos na RDC 11, na RDC Nova, publicada agora, a obrigatoriedade de que todo serviço de diálise tem que ter um núcleo de segurança do paciente instituído dentro para o seu funcionamento. E esse núcleo, ele é responsável por notificar a Anvisa qualquer evento adverso, qualquer problema que ocorra durante um procedimento dialítico. E, além disso, qualquer paciente, qualquer cidadão, também pode, acessando o site da Anvisa, o portal da Anvisa, nós temos um link que chama Segurança do Paciente, na própria página principal da Anvisa, onde ele, acessando, ele consegue acessar o Notivisa, que é o nosso sistema de notificação, onde tanto o núcleo de segurança do paciente como o cidadão, ele pode notificar qualquer evento adverso que ocorra no serviço. Então, a gente instrumentalizou o cidadão para que ele possa notificar. Isso vale para qualquer serviço, não só o de diálise, mas, nesse caso específico, a gente reforça na norma de diálise essa importância. Maria Angela, e no site, tem algum número de telefone também que as pessoas podem ligar? Ah, sim, com certeza. A gente tem um telefone 0800, que qualquer pessoa também pode ligar, isso para saber qualquer informação, qualquer dúvida, qualquer denúncia, vai ser orientado, tem telefonistas especializadas, treinadas para responder vários questionamentos, e elas normalmente respondem na mesma hora aquele questionamento, e quando existem dúvidas, elas encaminham para a área técnica, que subsidia para maiores informações, se for necessário. Tá certo, então, eu agradeço muito a sua participação aqui na Inder Entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página da Anvisa. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.